Bom dia galera, hoje é dia 8 do 6 de 2023, feriado, uma quinta-feira, estou aí no sítio, estou aqui com a PCP P35 Estou utilizando o Slug SB 18.70 do amigo Sulimar, ou a nossa amiga Carla Vou estar fazendo aí dois abates, dois frangos para o almoço de hoje Sei que algumas pessoas aí não vai gostar do conteúdo por se tratar de abate, mas de qualquer forma o frango já seria abatido De uma forma até mais dolorida, então a forma menos dolorida que eu achei foi o abate com a P35 Espero vocês ter gostado do vídeo, deixe seu joinha Super obrigado aí, quem puder está deixando aí, é bom para ajudar o canal E é isso aí, em sequência aí vem os dois abates aí Galinha do almoço Já era Já era, vamos pegar aí para fazer o cozido aí para o almoço hoje 35 distância, 22 metros A galinha do almoço Almoço aí preparado A galinha do almoço